Lá Faz ideia da falta que eu sinto Dos seus beijos e abraços no nosso sofá Não seria capaz de esquecer você Toda vez que te peguei chorando como agora Nunca imaginei viver a vida sem te ter Libere seu orgulho, amor, não jogue tudo fora Se você não diz seu coração, ele vai dizer sim Volta pra mim, pra mim Você é o amor da minha vida Você é tudo aquilo que sonhei viver Você é meu tudo, minha medida Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora Você é o amor da minha vida Você é tudo aquilo que sonhei viver Você é meu tudo, minha medida Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora Não faz ideia da falta que eu sinto Dos seus beijos e abraços no nosso sofá Não seria capaz de esquecer você Toda vez que te peguei chorando como agora Nunca imaginei viver a vida sem te ter Libere seu orgulho, amor, não jogue tudo fora Se você não diz seu coração, ele vai dizer sim Volta pra mim, pra mim Volta pra mim, pra mim Você é o amor da minha vida Você é tudo aquilo que sonhei viver Você é meu tudo, minha medida Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora Se eu fosse você, eu voltaria pra mim agora